E pessoal, aqui é o Naitzel e bem-vindos a mais um vídeo de Sky, Filhos da Luz na versão de testes, ou seja, o Sky Beta aqui do canal Naitzel Games. Galera, se vocês não gostam de spoilers, eu recomendo que vocês não assistam a esse vídeo, beleza? Bom, ontem à noite a TGC lançou uma grande atualização no Sky Beta, trazendo aí uma grande adição à temporada da performance e também nos trouxe notícias e informações a respeito de como serão dois eventos. O Dias de Arco-Íris de 2022 e o aniversário de três anos do Sky, mas esses dois eventos ainda não começaram para testes aqui no Sky Beta, então nesse vídeo eu estaria focando somente na loja de instrumentos que fica lá no teatro da aldeia, na aldeia dos sonhos, da temporada da performance, pessoal, que tá muito, muito, muito legal. Então bora lá que eu ainda não fui ver e eu vou conferir aqui com vocês pela primeira vez, eu só vi umas fotos, alguns vídeos, mas eu tô doido pra ver como é que ficou então essa loja de música. Então eu conversei com o espírito guia da temporada da performance pra chegar aqui no teatro da aldeia, lembrando que a loja de música a gente libera assim que a gente faz a quarta missão da temporada da performance. E quando a gente faz a quarta missão da temporada da performance e a gente entrega ela, a gente vê uma animação mostrando onde que fica a área de acesso dessa loja de música. Só que a loja de música tem duas áreas de acesso, uma é através do teatro da aldeia onde a gente tá agora e a outra área de acesso se dá pela aldeia dos sonhos, propriamente dita, ou seja, a loja de música conecta as duas áreas dessas duas temporadas diferentes. A temporada do sonho, a gente consegue ver que tá apontando ali. Ah, a cortina tá... Ah, a cortina fechou, beleza. Você acessou a entrada dos fundos da loja de música, então partiu pra loja de música que tá muito, muito, muito linda. Tá cheia de detalhes, pessoal. Então a gente chega aqui perto, a gente consegue ver que tem, né, esse caldeirão de fogo aqui à direita, essas caixas aqui à esquerda, uma cortina azul. E a gente chega perto, essa cortina se abre. E aqui, então, a gente vai entrar na loja de música pelos fundos dela, pela primeira vez. Então vai ter essa animação muito linda dos espíritos da temporada da performance desejando boas-vindas. Olha o dançarino. O espírito guia batendo no dançarino. O contador de histórias. Ah, não, é o dançarino não, é o músico meloso. Aí eles saltam confetes, o ajudante de palco ali também, a dançarina. Tem muitos fogos de artifício. E essa animação acontece, então, na primeira vez que a gente entra vindo do teatro da vila. E a primeira vez que a gente entra vindo da aldeia dos sonhos também acontece essa animação. E eles ficam andando por aqui, o que é muito legal, porque vai deixar... Eu não sei se eles vão ficar pra sempre, né? Eu espero que eles fiquem pra sempre aqui. Então, olha só. Aqui é como se fosse o balcão da lojinha. A gente consegue ver aqui à esquerda o violão da temporada do pertencer. E ali ao fundo a gente consegue ver a guitarra, o hang, o trompete, o tambor, né? Então, esses três, o hang, o trompete e o tambor, são prêmios supremos de temporadas. A guitarra também tá ali pendurada. E a gente consegue testar praticamente todos os instrumentos que existem no Sky. Que estão aqui nas prateleiras. Então, aqui a gente tem a flauta da temporada dos Caçadores da Luz. A gente clica no símbolo da flauta, a gente consegue tocar ela. Aqui, então, a gente tem o trompete, que é de uma constelação normal. Eu acho que é da Campina da Aurora, se eu não me engano. Aqui mais acima, então, a gente tem mais uma flauta, né? A flauta Pan. Da temporada dos Caçadores da Luz também. O que mais que a gente tem, pessoal? Eu sei que vai ter missões a cada três dias pra gente tocar instrumentos com os personagens da temporada da performance. E que a gente vai ganhar velas normais. Então, tipo, é uma missão nova pra gente tá fazendo e farmar nossas velas normais. Aí, aqui, a gente consegue ver como se fosse o tambor supremo da temporada da profecia. Só que quando a gente clica, aparece a seguinte mensagem. Pode testar ele. E esse instrumento pode ser comprado no balcão da loja de música. Porque é o seguinte, pessoal, eles estarão vendendo por dinheiro real variações de instrumentos que foram prêmios supremos. Então, esse tambor, ele foi informado que será R$ 84,90. O Rengue, que é o prêmio supremo da temporada do Santuário, também será R$ 84,90. E o trompete, que foi o prêmio supremo da temporada da União, também será R$ 84,90. Só que eles não são iguais aos prêmios supremos. Eles são um pouquinho diferentes. Só que a gente não consegue estar comprando eles ainda aqui na lojinha, pessoal. Então, aqui, a gente consegue ver como se fosse uma oficina onde esses instrumentos são feitos e fabricados. Aqui, a gente consegue ver... Ah, eu não sei o nome, mas tem aqui o violão da temporada do Pertencer. Que a gente consegue estar testando. Aqui, então, a gente tem o alaúde da temporada do Pertencer, também. E aqui, o instrumento da temporada dos Sonhos, do dançarino. Que são os instrumentos de corda de temporada. Então, todos eles conseguem estar testando aqui, inclusive a guitarra da temporada da performance. Então, é muito legal que, tipo, todo mundo vai poder testar todos os instrumentos aqui nessa loja de música, sem precisar comprar eles, né? Então, aqui tem o sino da temporada. Ixi, começou uma partitura do nada. Beleza. E tem o progresso da partitura ali em cima sendo preenchida, vocês conseguem ver? Eu acho que não, porque meu webcam deve estar em cima. Mas eles fizeram bastante melhorias e modificações na forma com que a gente toca as partituras. Aqui tem mais um sino da temporada da Gratidão. A primeira temporada do Sky. E aqui tem um tambor que é de uma constelação normal. Não lembro qual constelação que é. Eu acho que é o Vale do Triunfo. Assim, tá muito rico em detalhes essa loja de música. Muito mesmo. E vocês não viram nada dela ainda, gente. Tem muita coisa pra mostrar. Aqui, então, a gente tem o Baixo, que é de uma constelação normal também. Aqui temos a Harpa, que é de constelação normal também. O que mais, gente? Aqui a gente consegue ver que tem várias partituras penduradas na parede, expostas na parede, que tá muito legal. E se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Completar a missão de hoje? Eu sei que essas missões estão meio bugadas. Elas não estão funcionando muito bem. Porque os espíritos, guia e o ajudante de palco, eles ficam ali atrás dançando e não acontece nada. Ou será que se eu abrir o meu instrumento, que eu tô nas costas, eu tô com um piano de inverno? Será que vai começar? Será que tem que tocar uma partitura? Eu vi que as missões estão um pouco bugadas. Ah, eu tava mostrando pra tocar essa. Vocês viram que a câmera se mexeu? Eu tô ficando muito errado, porque como eu tô gravando pela placa de vídeo... Olha a iluminação que ficou, que bonita! Quando eu gravo... Ai, que legal, o espírito comemorando. Como eu tô pela placa de captura de vídeo, tem um delay de som muito grande, que pra tocar músicas assim é péssimo. Vocês viram que eu abri as partituras? Olha, eles estão torcendo por mim, que bonitinhos! Tem borboletas aqui dentro. Do nada, borboletas. Porque assim, eu abri as partituras, tinha um círculo mostrando qual tocar, e eu cliquei na que tava mostrando. Será que a gente completou a missão, então? Bom, eu sei que tem uma nota de atualização lá no servidor, falando que as missões de música estão bugadas ainda. Gente, como é que eu saio daqui? Meu Deus! Tá, a câmera tá travada, eu acho que eu vou pro lar, aí eu vou voltar pelo espírito guia do lar. Vocês viram que a câmera ficou bugada e travada, né? Meu Deus, já deu 11 minutos de vídeo, eu não mostrei praticamente nada da loja de música pra vocês. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a entrada pelo vale do triunfo, pela aldeia dos sonhos, a entrada da frente da loja de música. A entrada de trás fica, então, no palco do teatro da aldeia. E a parte, a entrada da frente fica na própria aldeia dos sonhos, pessoal. Que aí vai dar uns fogos de artifício e vai ter essa animação dos espíritos dando boas vindas às lojas de música mais uma vez. Então estamos chegando aqui na aldeia dos sonhos. Aí eu acho essa descida tão comprida, a gente desce tão devagar, ela podia descer mais rápido, né? Gente, onde que tá essa entrada? Onde que está essa entrada? Eu tinha visto uma montagem que a Miles fez, apontando a entrada... Hum. Agora estou confuso. É pra ter uma baita, é... Não, como se fosse uma tenda, um tecido vermelho. Mostrando. Cadê esse tecido vermelho? Hum. Vamos entrar pela entrada de trás, então. E aí a gente sai pela entrada da frente de dentro da loja de música. Eita. Cadê a entrada? Até a entrada de trás tá dificinho de achar. Tá, então achamos a entrada de trás. Vamos tentar achar a entrada da frente. Ó, agora vocês viram que a animação não aconteceu, né? Onde será que é a saída da frente, então? Tá, então aqui é a saída da frente. Meu Deus, é aqui do outro lado. Então tem aqui a estátua da dançarina dos sonhos, da patinadora dos sonhos. Olha que bonito! Tá cheio de tecidos aqui, vermelhos. Um caderno de fogo, a entrada da escada. E ali tá o tecido vermelho com uma nota musical, né? Com a clave de sol, que eu falei pra vocês que tinha um tecido vermelho, eu não falei? Agora eu tô entrando pela frente pela primeira vez. E os espíritos vão receber a gente mais uma vez. Agora sim! Tá muito bonito, muito bonito mesmo! Então tá, a gente viu que aqui tá mostrando um instrumento que tá sendo vendido. Esses instrumentos serão vendidos para sempre, pessoal. Não será por tempo limitado, beleza? Aí aqui a gente testou vários instrumentos, onde os instrumentos são fabricados. Aqui a gente fez a missãozinha de partitura musical, que tá bugada. Aqui inclusive a gente consegue testar, então, o piano de constelação normal. Aqui a gente consegue testar a kalimba da temporada do voo. E aqui em cima tem mais o que? O piano de inverno. Tá meio dificinho de clicar. Piano de inverno na parede tá meio feinho, né? Não tá bem colocado. E aqui o xilofone, pessoal. Até o xilofone. Então tem literalmente todos os instrumentos de Sky para a gente estar aqui testando e tocando e vendo se vale a pena pegar ou não. Ou até nem precisa mais pegar, já que eles estão aqui para sempre, né? E aqui o que acontece? Então, missão de música. E apareceu um menu do lado direito, mas não tinha nada para a gente pegar no menu. Aqui a gente consegue feitiço de memória compartilhada. E deixa eu ver. Ah, aqui então a gente consegue trocar os nossos instrumentos que a gente quiser. Nossos acessórios de costas e pingentes, acessórios de pescoço. E o que mais, gente? Então, no primeiro andar da loja de música é isso. Aqui é a entrada que vai para o palco do teatro. Aqui é a entrada que vai para a aldeia dos sonhos. Então, a área de baixo a gente já viu. Então, bora para o segundo andar. Que tá muito bonito. Só que eles já falaram que o segundo andar vai ter modificações e melhorias de arte. Tem um sofazinho aqui. Ih, que bonitinho esse sofá. Quer ver que esse sofá vai vir como acessório de costas algum dia para a gente? Aqui temos escrituras. Olha a neve vindo lá de fora, galera. Que bonito. E olhem esses pêndulos aqui, galera. Olhem esses pêndulos. Os pêndulos batendo e fazendo esse barulhinho. Tá muito legal. Muito legal mesmo. Aqui tem mais um sofazinho. E aqui tem uma área de entrada que a gente consegue ver que o ajudante de palco faz os cenários lá do palco do teatro. Aqui. Aqui que ele fica pintando, ó. Tem os pincéis com tinta. Aqui também tem mais pincéis com tinta. Esses detalhes são muito legais. Muito legais mesmo. Sério, tá muito cheio de detalhes essa loja de música, gente. Muito cheio de detalhes mesmo. Essa mochila é muito bonita, gente. Eles têm que dar essa mochila para a gente um tamanho menorzinho. Olha a bóbora aqui. De Halloween. E vamos conversar com o músico, então? O músico meloso? Ver o que ele fala para a gente. Toque junto com o espírito, enquanto ele demonstra uma música. Ó, tá falando para tocar uma partitura da profecia. Será que ele vai tocar comigo? Ah, ele não está tocando comigo, não. Então, pelo que eu vi, essas missões de partituras vão trocar a cada três dias, alguma coisa assim. E quando a gente completa essas missões de tocar partituras com os espíritos, a gente vai ganhar velas normais. Tesouro de velas. Só que acho que está bugado, porque vocês viram que lá embaixo travou a câmera e eu não consegui sair. E aqui o espírito, o músico meloso, não está tocando comigo, né? Mas é muito legal que os espíritos vão ficar aqui para sempre, gente. Essas coisas estão deixando o Sky cada vez mais vivo. E, meu Deus, 20 minutos de vídeo. E, meu Deus, 20 minutos de vídeo. Ah, ele devia estar tocando comigo. Gente, não se preocupe. Assim que tiver uma atualização corrigindo esses bugs dessas missões diárias, eu vou gravar para vocês, para mostrar aqui para vocês, viu? Não se preocupe mesmo. E a câmera travou? Ah, agora a câmera não travou. Mas, gente, sério. Olhem esses pêndulos. Coisa mais linda. Está muito cheio de detalhes. Muito cheio de detalhes mesmo. A clave de sol pendurada aqui em cima. Os instrumentos expostos. Pena que não dá para comprar ainda os instrumentos, né, gente? Para mostrar para vocês como eles são. Só que eu acho que a rotatividade dos instrumentos à venda vai ficar sempre exposta aqui, tá vendo? Porque vocês podem ver que o símbolo desse tambor, ele está diferente do símbolo do tambor que é Prêmio Supremo de Temporada da Profecia, que ele está aqui. Pera. Ele está exposto a algum lugar? Eu não lembro se ele está exposto a algum lugar. Mas deve estar, né? É, o trompete, o hang e o tambor não estão expostos, né, gente? Então, acho que eles vão ficar trocando, já que esses serão vendidos por dinheiro real, já que foram Prêmios Supremos. Eles vão ficar aqui. Bom, gente, mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito dessa adição na temporada da performance. Ela acabou de ficar muito mais grandiosa. E tenho certeza que a TGC vai melhorar muito ainda nessa loja de música. E não se preocupe que sempre que tiver alguma modificação, eu vou gravar e trazer para vocês aqui no canal Nestor Games. Beijo, gente. Nos vemos no próximo vídeo online e tchau, tchau.